Uma nova fonte de dados sobre violência contra as mulheres é o portal Compromisso e Atitude lançado nesta sexta-feira. E quem tem mais informações é a repórter Isabela Zevedo. Isabela, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Esse site é voltado especialmente para quem lida com o direito, como, por exemplo, juízes, promotores e advogados. E sobre esse assunto eu converso um pouquinho mais com a Ana Tereza Yamarino, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ana Tereza, por que foi inventado esse site? Era para juntar informações? Porque havia uma dificuldade para encontrar essas informações? No âmbito da campanha Compromisso e Atitude, a Secretaria de Política para as Mulheres resolveu fazer uma pesquisa para perceber o que estava faltando de ações, o que seria necessário para enfrentar o problema da impunidade dos crimes contra as mulheres. E aí se percebeu que muito se avançou na elaboração das políticas, mas que a sociedade ainda tinha uma sensação dessa impunidade, de que as coisas não andavam tão bem assim no judiciário. E a gente fez então essa pesquisa em profundidade com alguns atores do sistema de justiça, aqui considerados juízes, promotores, defensores, delegados e advogados. E percebemos que foi unânime o posicionamento de que eles sentiam a necessidade de ter acesso a mais dados, informações conceituais sobre a violência contra as mulheres. E a gente sabia que muito já estava sendo produzido, o que faltava era esse acesso de fato. Então o portal vem para isso, para ser um canal de acesso a essas informações muito ricas, que são produzidas e que existem, para qualificar a atuação desses profissionais. Então lá eles podem encontrar, por exemplo, decisões sobre o assunto, outras decisões, jurisprudências, não sei, doutrinas, outras informações. O que eles podem encontrar exatamente? Isso, eles podem encontrar jurisprudências atualizadas e que tem como foco a violência contra as mulheres, os crimes praticados contra as mulheres, dados estatísticos, informações conceituais, publicações, teses, mestrados, doutorados, não só na área jurídica, mas também na área da psicologia, assistência social, enfim, todas aquelas que lidam com a situação da violência como um todo. E também notícias atualizadas de tudo que está acontecendo no mundo, como que fora do Brasil essa questão é lidada, legislação de outros países para ter uma comparação para a atividade, tem diversas informações importantes. E a sociedade civil? Uma mulher que se sente agredida, por exemplo, ela pode fazer uma denúncia por meio do site ou ela pode, por exemplo, ter informações de como fazer denúncia? É, o site não é um canal de recebimento de denúncias, mas ele também é bastante útil para toda a sociedade que busca informações sobre o tema. Estudantes de Direito também podem acessar? Com certeza, eles vão fazer bom uso desse material. Muito obrigada pela entrevista na Tereza e olha só, Renata, o site está no ar, o endereço está na tela. Isabela, obrigada pelas informações. Obrigada pela entrevista.